Se você me quer ainda, me avise por favor Você sabe bem quando a gente quer não deixar Tem que ficar com você direito, tudo em nome do amor Pra ser feliz a gente tenta Fazer de tudo, seja do jeito que for Pra ser amada, ser desejada, a gente inventa Difícil é segurar quando se quer fazer amor Você me espera e eu dou logo o jeito Meu bem, não sofra, eu te quero, baby Então me socorra, mata o meu desejo Eu faço chover Faço chover Chuver Chuver Calcinha brinda Se você me quer ainda, me avise por favor Você sabe bem quando a gente quer não deixar Tem que ficar com você direito, tudo em nome do amor Pra ser feliz a gente, a gente tenta Fazer de tudo, seja do jeito que for Pra ser amada, 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 a gente inventa Difícil é segurar, quando se quer fazer amor Você me espera e eu dou logo o jeito Meu bem, não sofra, eu te quero, baby Então me socorra, mata o meu desejo Eu faço chover Faço chover Faço chover Faço chover 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 Calcinha brinda Você quer Foja Você quer, vou já Difícil, difícil é segurar a onda Quando se quer fazer amor Você me espera e eu dou logo o jeito Meu bem não sofrá, eu te quero, baby Então me socorra, mata o meu desejo Que eu faça chover, faça chover, chover, chover